Não, esse assunto não pode ser falado, então, aquela coisa, né? A gente não pode interagir com os espelhos, que são as câmeras que estão atrás. E muitas vezes a gente esquece, interage, tudo, como uma vez um espirrou e o cara diz, saúde. Saúde, cara! É assim, é assim mesmo, que tá ali, né?